Forró 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 Não vou me afiar o sunão A parteira do saco quando é sonho Os pós, os filhos, os filhos, os criantos Todo mundo se sacoda e amorena Se remeste que a cintura faz um oi É com o bondilha do sunão Não vou me afiar o sunão Não vou me afiar o sunão Se remeste que a cintura faz um oi É com o bondilha do sunão Não vou me afiar o sunão Ah, o sunão! É com o bondilha do sunão